Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E nesse jogo eu tenho que juntar todos os monstros da creche do Bambam para tentar evoluir Será que vai dar certo? O Novot já jogou esse jogo no canal dele e eu achei bem legal trazer aqui para vocês Então vamos lá Temos um Jumbo Josh aqui no meio e dois Opila Birds iguais Como tenho dois monstros iguais consigo fazer a evolução Então vamos lá juntando Nossa, olha isso galera Virou um Opila Bird Android com bico e mão de ferro Nossa, agora sim Será que esses dois monstros aqui do meu time conseguem vencer aqueles dois outros? Eu acho que sim, né? Porque os adversários são monstros comuns e eu tenho um Opila Bird Android Vai lá Nossa Nossa, o Opila Bird Android fica lançando vários triângulos Consegui, foi muito fácil vencer essa rodada Valeu, Opila Bird Android ganhei 1300 moedas Ok Vamos agora para o próximo nível Posso comprar outro Jumbo Josh Agora que eu tenho dois Jumbo Josh Agora que eu tenho dois iguais Nossa, agora virou o Jumbo Josh Android também, ele tem set de ataque Será que esses dois monstros androides do meu time conseguem vencer aqueles três comuns? Eu acho que sim galera Será? Vamos tentar Vai! Uhul! Lançando aí os triângulos poderosos e... Venceram! Obrigado aí pela força Monstros androides Ok Agora vamos lá Para mais uma batalha Eita Agora ali Tem um Jumbo Josh Android bem no meio E três monstros comuns Calma aí que eu vou tentar Criar uma evolução Estou aqui com dois Opila Birds comuns Evoluindo, né? Vira o Android Agora juntando dois Opila Birds Androids O que será que vira? Tcharam Nossa, como assim galera? Agora é um Opila Band Mutante com 23 de ataque Ok Então Eu tenho que comprar mais dois Jumbo Josh para fazer evolução, né? Dois Comprei Juntando dois Jumbo Joshs comuns Virou o Android Agora juntando dois Jumbo Joshs androides Tcharam Nossa, agora é o Jumbo Josh Mutante Tenho dois Mutantes para batalhar Vai Ihuuu Nossa Agora o Opila Bird solta uma poção mágica super poderosa No primeiro nível O Opila Bird solta ovos, né? Que é o comum No segundo nível Android ele solta os triângulos E agora no terceiro nível Mutante Ele solta a poção mágica Beleza Agora o que é que eu faço? Tenho algumas moedas Vou colocar mais dois Opila Birds comuns Evoluem Virou o Android, né? Dos triângulos Agora Não dá mais Só consigo aqui mais um comum Vou colocar mais um Jumbo Josh Eita, galera Esse é o meu time Dois Jumbo Joshs E três Opila Birds diferentes Eu acredito que eu ganho Vai Ihuuu Batalha maluca Quem tá ganhando, quem tá perdendo Não sei de nada E ganhei Hihi Boa Valeu E antes de continuar Gostaria de pedir o like de vocês Vou contar até três E você deixa o like aí Combinado? Um Dois Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se Nossa Agora tem um chefão ali no meio, galera Um super Opila Bird mutante Calma aí Que eu vou tentar fazer Uma super evolução Pra tentar derrotar esse chefão Compro mais um Jumbo Josh Junto aqui Tem um Jumbo Josh Mutante Quer dizer, esse não é o mutante É o androide, né? Ok Compro mais dois Junto Dois Jumbo Joshs androides Tenho o mutante Agora dois mutantes E o Jumbo Josh vai evoluir para Como assim? Bambalina Do nada A Bambalina apareceu aqui Acho que ela é forte, né? Porque ela tem 40 de ataque Beleza Então Bambalina você fica aqui Agora eu preciso fazer a evolução do Opila Bird Deixa eu ver Coloco um aqui normal Virou um androide Agora juntando dois androides Tem um mutante Evoluindo dois iguais Como assim? Do nada agora é o Captain Heroes? Eu não tô entendendo nem nada Se a gente juntar uns Aparece em outros Então tá tudo certo Bora lá Que eu consigo colocar mais aqui Vou colocar vários Opila Bird Coloca mais dois Evolui Tem um androide Aqui Pronto Será que esse meu time De quatro monstros Conseguem vencer todos esses outros? Eu acho que não Mas eu acredito Vai! Quem tá ganhando aí? Quem tá perdendo? Eu já não sei de nada Opa! Derrota! Derrota o chefão! Derrotou! Faltam só dois O último Ganhamos! Eu sabia E sobreviveu só O Opila Bird E a Bambalina Galera Tá começando a ficar difícil Eu preciso evoluir logo esses monstros Antes que eu seja derrotado Ai, ai, ai Tossam por mim aí Vamos lá Agora temos só Jumble Joshs, né? Acho que eu consigo fazer aqui uma evoluçãozinha Deixa eu ver Coloquei aqui um Jumble Josh Outro Jumble Josh Evolui pra um Jumble Josh Android Mais um Ok Bora lá Tenho seis monstros E eu acho que a gente vence Vai! Derrotando aí Vamos ganhar Ganhamos! Nossa, que rápido! Essa foi a batalha flash Mais rápida de todas Continuando aqui Deixa eu ver Eu quero fazer a evolução Ou da Bambalina Ou do Captain Heroes Vamos tentar? Comprei mais um Jumble Josh Evolui Android virou mutante Compra mais dois Evolui Mais dois Ok Evolui esse com esse Esse com esse Pronto Tenho duas Bambalinas Iguais Agora Vamos lá Evolução Nossa! A Bambalina Super Android Ok Agora vamos tentar o Captain Heroes Será que vai dar certo? Evolui aqui Evolui ali Esse aqui também Esse Tem dois Captain Heroes E... Olha! Agora ele tem um super chifre de metal Eu acredito que você vai conseguir derrotar Será que só esses dois derrotam esses quatro? Eu acredito que sim Vai lá! Iuhuuu! Derrotou Derrotou E o último Nossa! Meu time tá muito poderoso, galera É o mais forte de todos Obrigado, time! Ganhei 4.400 moedas Vamos lá Para a próxima batalha E aqui é o nível bônus O que que é isso? Do nada Tem um gato ali Ixi! O que é isso? Será que eu vou conseguir perder? Ai, ai, ai Perdi Perdi o nível bônus Não acredito Será que eu Passo? Ou eu Volto? Não sei Acho que como é um bônus Eu não sabia Eu tinha que evoluir todos juntos, né? Ok Não deu muito certo E aqui tem uma caixa de presente Deixa eu pegar Olha! Peguei aqui Peguei aqui Esse aqui também Peguei Tem mais coisa? Acho que não, né? Tem sim Opa! Tô pegando um monte de coisa aqui Beleza! Ah, esse aqui ainda não Vamos lá Agora Vou fazer uma evolução Já tem uma bambalina Ali Pra batalhar comigo Mas eu não vou deixar Porque eu vou criar Novos Coloquei um monte aqui De opila bird E preciso evoluir, né? O máximo que eu puder Evolui, evolui, evolui Evolui você Aqui também Tem aqui também Pronto Tem um Captain Heroes E um Opila Bird aqui Vai! Vencendo a batalha Eu acredito em vocês No meu time super poderoso É nóis Ganhamos já Que rápido Foi super Hiper rápido Conseguimos Vamos lá, galera Agora Tem que evoluir Esse Captain Heroes Vou tentar Colocar muitos Opila Birds Pra tentar fazer essa evolução Evolui Evolui você também Você também aqui Você também aqui Esse com esse Aê! Vou evoluir O Captain Heroes Olha como assim Três olhos E asas de morcego Olha o ataque dele 304 É muito poderoso Vai! Derrota aí! Eu quero ver ele derrotar todo mundo Ihuuu! Derrotando E vamos ganhando Falta só um ali Ganhamos! Beleza! Muito fácil Esse aqui É poderoso demais, galera Vamos lá Pra próxima batalha Que tem muita batalha aí Pra gente ganhar Chefão! Chegou o chefão O que eu faço? Nem eu sei Vou colocar aqui Dois Jumble Joshs E eu acho que a gente vai ganhar Bora! Derrota! Derrotou uma Falta ali E Derrota ali Já! Que rápido! Derrotamos o chefão Em apenas um segundo Esse é muito poderoso Valeu! Próximo nível Vamos ver O que eu consigo fazer Será que a Bambalina Consegue evoluir? Vamos lá Juntando aqui Muitos Jumble Joshs Tem que evoluir todos, né? Eu acho que não vai dar certo Pra evoluir logo não Pra Bambalina Será que vai? Ok Temos uma Bambalina Só que eu preciso de outra Bambalina Androide Será que é fácil? Não sei Vamos lá Uhul! Batalha! Quem tá ganhando Quem tá perdendo Eu acredito no meu time Que ele é muito poderoso Já ganhou! Nossa! Que rápido! Não derrotou nenhum Esse time tá bom demais Muito, muito bom Vamos lá Próximo Vou colocando mais Androide E vai! Será que eu vou ganhar também? Tô aí Colocando um em cada time E vendo o que vai acontecer Ok Já ganhamos Ih, já vamos pro 14 Nossa! Nosso time tá muito poderoso O negócio A dificuldade é o chefão Que é bem difícil Por enquanto não tem nenhum chefão Eu vou colocando mais Jumble Joshs Evolui, evolui Pronto! Tenho duas bambalinas comuns Coloquei Agora vamos evoluir A bambalina androide Que vai virar Nossa, galera! Olha isso! Ela também tem asas de morcego E eu vou pegar agora meu brinde Que é aqui Peguei 25 mil moedas Obrigado! Vamos lá! Ganhando! Eu quero ver Meu time só com dois monstros Ganhando Ganhou! Boa! Valeu! Vocês são demais! Vamos lá! Próximo! Agora vai ter chefão, hein? Tem que se preparar pro chefão E aqui é o nível bônus Ah, não Eu perdi daquela vez Eu não quero jogar agora Já é o chefão agora? Tem a bambalina hiper evoluída Que que eu faço, pessoal? Calma Calma que eu vou tentar Colocar um monte de Jumble Joshs Aqui pra evoluir Bora ver se vai dar certo Coloquei aqui alguns Evoluem, evoluem Ok Pode evoluir Ixi Será que vai dar certo? Vai! Eu espero que ganhe Vamos lá! Vamos lá! Eita! Tá difícil a batalha Derrotamos o chefão Derrotou! Agora só falta um 3 Derrotou um 2 E o último Ganhamos! Aê! Uhul! Deu super certo, galera! Vamos lá! Agora, deixa eu evoluir aqui Vou colocar um monte de Jumble Joshs Ver o que que vai acontecer Evolui, evolui, evolui Junta esse com esse Esse com esse Ixi, peraí que eu tô confuso São muitos Jumble Joshs pra evoluir Aqui a bambalina Ok Bora ver o que vai acontecer Vai! Eita! Do nada passou um carro ali Cês viram? Quem foi? Passou um carro que tentou acertar os adversários E me ajudou bastante Valeu! Eu não sei quem foi Mas deve ser um ataque novo Que apareceu aqui dos monstros Que chegaram, né? Será que vai ter de novo? Será que toda rodada agora vai aparecer? Bora lá! Vai! Ó de novo! Nossa! Ele tem o super ataque do carro Que é o Jumble Joshs que tá dirigindo Cês perceberam? O Jumble Joshs agora é motorista Pra tentar ajudar os meus amigos Valeu Jumble Joshs! Você é demais! E vai vir de novo, será? Agora eu consegui muitas moedas Pra fazer a evolução Vamos ver se eu consigo evoluir Esse Opila Bud Até que vire o Captain Heroes Pra ver qual é a próxima evolução dele, ok? Vamos lá! Evolui! Pode evoluir Esse aqui também Junta com esse Depois esse Captain Heroes Com esse Evolui Será que agora dá? Dá sim! E? Olha quem chegou! O Stinger Flynn Só que ele tá diferente Parece um Stinger Flynn Android E deixa eu colocar um monte de Jumble Josh E ver o que vai acontecer aqui Jumble Josh Jumble Josh Jumble Josh Evolui Esse com esse Pronto! Olha! Nossa! Agora chegou o Bambam, galera O Bambam Android Tava faltando Então bora colocar um monte de O Pila Bird aí Um monte de Jumble Josh Vai! Uhul! O ataque do carro Tá muito poderoso E estamos muito fortes Pra tentar chegar Até a última evolução, né? Porque agora tem o Stinger Flynn E o Bambam Com super ataque Valeu mesmo E a gente não pode parar De evoluir, né? Já tenho aqui Duas Bambalinas Evoluídas Pra virar O Bambam Agora juntando Dois Bambans Olha! Agora ele tá com Uma galinha de borracha Pra tentar derrotar Os outros E tem aqui Brinde, né galera? Peguei E bora lá Que esse Bambam Tá muito poderoso Pra fazer evolução E depois vamos ver O que que acontece Com o Stinger Flynn Evoluído Vai! Olha o ataque do carro Nossa! Quem foi que soltou um raio? É o Stinger Flynn, galera! Ele tem o poder do raio Porque ele é uma água viva E tipo, a água viva Dá choque Acho que é isso, né? Pra ser assim Ok Então bora Tenho aqui Dois Captain Fittles Evoluídos E virou o Stinger Flynn E olha Nossa! O que é isso? O Stinger Flynn agora Tem uma evolução suprema E vamos ver Se os dois conseguem derrotar Será que conseguem? Vai lá, eu acredito Uhul! Ataca! Nossa! Agora ele tem um raio laser Vocês viram isso, galera? O raio laser é muito poderoso Valeu, Stinger Flynn Evoluído com seu raio laser Ultra, mega, super poderoso Ixi, agora é o chefão Lá vai Uhul! O ataque do raio laser Vai! Vai derrotar o chefão já já Derrotou E... Tchau! Derrotamos! Galera, olha esse monstro Que eu evolui Bem aqui no meio Deixa eu mostrar pra vocês Esse daqui É a super evolução Do Stinger Flynn E olha o que ele faz Solta uma super bola de energia E ele é muito poderoso Derrota todos Em apenas um segundo O que que é isso? Olha como finalizei aqui O meu super time Ele tá muito poderoso, galera Olha isso Com raio laser Bola de fogo Tá muito forte E ganhamos já Que a gente Não passa um segundo Aqui batalhando É só derrotando Todo mundo que tá pela frente É o time invencível Já coloca o start E já vai, ó Derrotando Em um segundo apenas Já acabou Que rápido É, isso aqui tá Invencível pra gente Espero que vocês tenham gostado Desse jogo, galera Foi muito legal Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau